Bom, eu agora vou mostrar para vocês um outro tema instigante de física, que tem relação com um dispositivo que é conhecido como a balança de Robert Walton. Essas duas cargas são iguaizinhas, vejam que essa balança tem muito pouca resistência nos seus lucros, então como as duas cargas são iguais, elas estão igualmente afastadas dos fulcros, ninguém estranha que a balança esteja em equilíbrio. Agora a questão interessante sobre essa balança é o que acontece quando eu puxo essa carga para mais perto do fundo. Um dia desses, com os meus alunos do mestrado, o César Stephens, professor aqui do quadro de aplicação, era meu aluno naquele momento, disse assim, ah professor, a gente acha que a balança vai se desequilibrar para esse lado. Mas já que é o senhor que está perguntando, deve ser o contrário. Daí eu disse, ah é César, então tu achaste a resposta correta sabendo quem fez a pergunta. Eu disse, então vamos testar, e está aí, e a balança continua equilibrada. Não importa em que posição se coloque essas cargas em relação aos lucros, a balança permanece equilibrada. Em 1669, o matemático e físico francês Gilles Person de Roberval apresentou à Real Academia de Ciências da França o projeto de uma balança que até hoje leva o seu nome. O mecanismo proposto por Roberval permite que o equilíbrio de uma balança não seja afetado pela posição dos corpos em relação aos eixos fixos que sustentam a balança. Era isso que ele queria exatamente. Ele queria produzir uma balança em que acontecesse essa propriedade interessante. Por que essa propriedade interessante? Imaginem-se as balanças mecânicas que vocês conhecem por aí, tivessem dependência da posição do objeto pesado em relação ao fulcro da balança. A complicação que seria fazer uma pesagem. Quem conhece as velhas balanças de armazém sabe que se coloca uma carga conhecida, que a gente confia que está calibrada, num prato, em qualquer lugar do prato, e num outro prato, em qualquer lugar do prato, se coloca a carga a ser medida. Eu vou lá comprar um quilo de arroz, o sujeito derrama lá no outro prato até que a balança se equilibre. E ninguém ali se preocupa com a posição das massas nos pratos. Era isso que o Roberval queria. Exatamente, era isso. E ele criou essa balança em 1669. Se vocês entrarem na internet hoje e botarem balanças de Roberval, as primeiras chamadas são ainda dos fabricantes desse tipo de balança. Porque essas balanças são comercializadas até hoje. Na verdade, essas balanças mecânicas estão com o seu tempo de vida contato. Porque nós estamos praticamente já só usando balanças digitais. Ok? Mas ainda tem os fabricantes de balança Roberval ou de Roberval. Normalmente chamamos simplesmente balança Roberval. Coloquem na internet e vocês vão ver diversas chamadas lá pagas no início. Aparentemente, as balanças de Roberval violam a segunda condição de equilíbrio. Como se pode observar aqui, eu tenho fotos depois documentando. O comportamento das balanças de Roberval instiga a nossa curiosidade e sua compreensão teórica é um interessante exercício de estática. E não trivial exercício de estática. Ok? Como é que eu, obviamente, diminuí o momento da força que essa carga está exercendo sobre o sistema? E a balança permanece em equilíbrio. Deixa eu mostrar para vocês uma outra versão da balança de Roberval, que é a semi-balança de Roberval. Essa é a chamada semi-balança de Roberval, porque ela incorpora o mecanismo de Roberval num lado só. Ela está equilibrada, e agora se eu modificar a posição da carga em cima dessa travessa, inclusive colocando a carga para o mesmo lado do fulcro, o sistema permanece em equilíbrio. Note que agora, essa carga aqui e essa produzem torque no mesmo sentido. Produzem torque no mesmo sentido. E o sistema continua equilibrado. Não importa em que lugar a gente coloque a carga em cima dessa travessa. Agora, aqui é importantíssimo a localização da carga para obter equilíbrio. Aliás, vocês reconhecem, talvez reconheçam, as balanças que vocês têm nos laboratórios. Em que no prato é irrelevante a posição da massa, mas aqui nós temos uma massa, normalmente duas ou três massinhas, que podem ser deslocadas convenientemente para fazer a pesagem. Essa é a semi-balança de Roberval. A semi-balança, inclusive equilibrada nessa situação dramática, em que as duas cargas estão no mesmo lado dos fulcros. Bom, aqui tem um diagrama mostrando as velhas balanças de armazém. O mecanismo de Roberval está escondido dentro de uma caixa lacrada, inclusive, porque é ali que se pode fraudar a balança. É mexendo nesse mecanismo que se pode fraudar a balança. Então, normalmente, essa parte da balança era dentro de uma caixa lacrada, com um lacre. Aqui vocês têm uma balança do nosso laboratório, que é uma balança Marte. Eu passei aqui no raio-x, na parte de baixo, para expor o mecanismo de Roberval. Se a gente está com a balança, é só virar a balança e a gente enxerga. Porque essa balança é aberta aqui embaixo. É uma semi-Roberval. Vejam que a carga pode vir até... Ela não pode ultrapassar aqui, mas ela pode chegar muito pertinho do fulcro. Aqui está um dos fulcros e o outro fulcro está escondido aí embaixo. E aqui está uma moderníssima balança automática. Balança postal, que eram usados nos nossos correios, antigamente. O sujeito chega lá com a carga, coloca na balança. Essa parte aqui se afasta, notoriamente, desse contrapeso, se afasta do eixo, aumentando o torque e equilibrando a balança. E a gente lia direto aqui na escala já qual era a massa que estava lá em cima. Vejam que é a mesma bolinha que eu estou pesando aqui e na foto anterior. Depois eu volto para a foto anterior. Aqui está dando um pouquinho menos do que 150 gramas. Não sei se estão conseguindo ler. Aqui é 100 e aqui é 150. É a mesma bolinha. Que está aqui, 100, 140, 146, 7, por aí. Ok? Só que aquela lá é muito mais prática. O sujeito não precisava perder tempo mexendo. É claro que a precisão daquela balança postal não é comparável com a precisão dessa balança. Bom, agora vamos discutir um pouquinho teoricamente para entender o que está na balança de Roberto. Essa aqui é uma balança clássica. É a clássica balança. Só que uma coisa importante também, quem constrói uma balança quer que o centro de gravidade da balança fique abaixo do futuro. Porque ele não só quer que a balança esteja em equilíbrio, em equilíbrio, mas que o equilíbrio também seja estável. Ok? É muito importante que uma balança não apenas esteja em equilíbrio, mas esteja em equilíbrio e estável. Quer dizer, se a gente tirar ela um pouquinho da posição de equilíbrio, ela retorna. Essa aqui é uma balança impossível. Não porque ela não possa ser equilibrada. Porque essa balança é exatamente a mesma, continua valendo P1, D1, igual a P2, D2, mas essa balança não resolve o problema do Oberwald. E é uma balança impossível. Impossível não porque eu não possa equilibrá-la, simplesmente porque essa posição é uma posição de equilíbrio instável. Se eu pensar forte do lado dessa balança, ela desabra. Ok? O segredo do mecanismo de Oberwald é que, além das forças externas verticais que estão indicadas aqui em vermelho, peso dessa carga, peso dessa carga, esforços nos fulcros, surge um binário. Um binário aqui identificado por esses dois vetorzinhos azuis, que são forças horizontais, iguaizinhas, iguaizinhas, porque o sistema deve estar em equilíbrio na horizontal também, então é fácil de acreditar que essas duas forças são iguais. e essas duas forças é que se ajeitam como for necessário para manter a balança em equilíbrio. Não é trivial mostrar isso, eu só estou argumentando que é nesse binário aí que está garantida a segunda condição de equilíbrio. porque é a segunda condição de equilíbrio, escrita, por exemplo, por um fulcro de baixo, vamos tomar o fulcro de baixo, essas duas forças estão aplicadas no próprio fulcro, não produzem torque. Quais são as forças que produzem torque, que tem torque? A vermelha não porque ela está na direção do fulcro, mas essa força azul aqui está produzindo um torque em sentido horário. E a carga também está produzindo um torque em sentido horário. E a outra carga está produzindo um torque em sentido anti-horário. É só olhar para a equação e a gente vê que ela pode estar satisfeita. Se f1 assumir um valor muito especial. Mostrar que esse f1h sempre assume o valor que é necessário para que a coisa se equilibre não é um problema trivial, não é muito complicado, mas ele implica em fazer alguns cálculos que se vocês tiverem interesse e podem acessar o artigo e olhar. Porque eu vou discutir o equilíbrio da balança invocando uma outra coisa que passa batido de um modo geral para os físicos, que é o tratamento escalar para a estática. Nós podemos tratar a estática escalarmente, porque essa abordagem aqui, forças e torques, é uma abordagem vetorial. na semi-balança de Valverval, de novo é as forcinhas em verde ali que garantem o equilíbrio do sistema. Existe um enunciado em textos de estática, por exemplo, um pouquinho mais avançados, como por exemplo os textos que os engenheiros utilizam. Normalmente em um livro só de estática, vocês encontrarão no mínimo um capítulo para tratar do princípio dos trabalhos virtuais. O princípio dos trabalhos virtuais afirma o seguinte, se um sistema está em equilíbrio, um deslocamento virtual do sistema determinará que o somatório dos trabalhos virtuais realizado por todas as forças externas ao sistema seja novo. Ou seja, esse princípio invoca uma grandeza escalar, que é o trabalho. O trabalho virtual. Quer dizer, se o sistema está em equilíbrio e eu fizer um pequeno deslocamento, o princípio diz que se eu computar os trabalhos das forças externas a esse sistema, esse trabalho tem que ser zero, se o sistema estiver em equilíbrio. É isso que o princípio é o título. Eu vou mostrar agora o princípio funcionando aqui. Vejam, a essência do mecanismo de Robert Wall é que essas hastes aqui não giram. Essa é a grande sacada do Robert Wall. Elas apenas se trasladam. Tanto na horizontal quanto na vertical, mas elas não estão rotando. Essa hastezinha aqui, em qualquer posição da balança, está na vertical. E essa aqui está na horizontal. Ok? Ou seja, quando eu fizer um deslocamento pequenininho, imagine que a balança estava equilibrada, e agora eu fiz um deslocamento aqui que não é virtual, porque um deslocamento virtual eu nem consigo representar. O deslocamento virtual é um deslocamento pequenininho, tendendo a zero, por exemplo, em torno do fulcro. Ok? Como eu não posso representar um deslocamento virtual ali, um delta-teta tendendo a zero, eu estou representando um deslocamento representado. E aí o que acontece? Essa carga sobe e essa desce. Sim? O desenho, propositalmente, está fora de centro? Não, é porque eu estou aqui tratando da balança assimétrica de Robert Waal. Pois é, e continua valendo o mesmo que o ciclo. Sim, sim. É só que nós vamos chegar numa balança desse tipo aqui, o equilíbrio não vai ser dado por cargas iguais. Sim, claro. Nós temos balanças de Robert Waal em que nos dois pratos, a posição é irrelevante, mas num prato a gente coloca uma carga pequena para equilibrar uma carga grande no outro prato. Então daí a gente usa uma balança assimétrica, uma balança em que L1 e L2 não são iguais. Mas vejam o que vai acontecer, usando o princípio. Eu faço um deslocamento, essa carga sobe e essa desce. Se o sistema está em equilíbrio, os trabalhos realizados por essas duas forças, porque as outras forças externas estão nos fundos, essas não realizam o trabalho. A vantagem da abordagem do escalar é que só me interessam as forças que trabalham, enquanto que na abordagem vetorial me interessam todas as forças. todas as forças. Então eu só preciso me preocupar com o quanto essa carga desce e quanto ela sobe. Se fosse simétrica, que é o caso aqui, eu faço um deslocamento, é claro que eu não posso fazer um virtual, então eu faço um real. Essa aqui desceu 5 centímetros, essa aqui subiu 5 centímetros. Quando é que os trabalhos seriam iguais? só se as duas cargas forem iguais. Ok? E está demonstrado, e está demonstrado a propriedade importante da balança de Valverbal. Ok? Nessa aqui vai acontecer que essa carga aqui subirá, já que esse braço é maior do que esse, ela vai subir por um ΔH1 maior do que ΔH2, e, portanto, para o trabalho ser igual, eu vou ter que ter uma carga menor aqui. Ok? Já na semi-balança de Valverbal, essa haste aqui está rotando. Ou seja, nessa haste acontece aquilo que a gente espera. E pelo princípio dos trabalhos virtuais, dá para entender por que a posição em relação ao fúlculo é importante. Porque quanto desceu essa carga, depende da posição em cima da haste. Agora, quanto subiu essa carga, só depende desse braço aqui. mas não depende mais se a carga foi colocada nesse ponto, nesse ou lá na extremidade. Ok, gente? Né? É pena que a gente não explore um pouquinho o princípio dos trabalhos virtuais quando a gente discute estática. Porque tem uma série de situações de estática que se tornam extremamente simples. Extremamente simples. Por exemplo, tem-se, por exemplo, um mecanismo complicadíssimo como é uma caixa de mudanças de uma máquina qualquer. Né? Se eu usar o princípio dos trabalhos virtuais, eu posso esquecer tudo o que tem dentro da caixa. A única coisa que me interessa saber é o seguinte, se o eixo, se eu der uma volta no eixo de entrada, quantas voltas eu tenho no eixo de saída? é a única coisa que interessa. Ok? E o mecanismo todo passa a ser irrelevante. Agora, se eu quiser abordar essa mesma caixa de mudanças usando a abordagem vetorial, eu vou ter que destrinchar toda a caixa preta. toda a caixa preta. Professor, desculpa, é a primeira vez que eu ouço esse trabalho, esse princípio do trabalho. Os livros de física, algum assim, de curso universitário ou curso médio, o senhor sabe de alguma coisa? É, vê o seguinte, fala, porque o professor falou no dia em dia em dia. Numa cadeira de mecânica avançada, tu vai ouvir falar do princípio de D'Alembert. Tá. O princípio de D'Alembert é uma generalização do princípio dos trabalhos virtuais, mas que aqui nesse contexto é só estático para uma situação mais geral que é dinâmica. E toda a mecânica variacional vai estar relacionada em última análise com essa ideia. Ok? Mas como os físicos não estão muito interessados e acham que estática é para os engenheiros, tá, isso acaba passando batido, porque a gente até ouve falar do princípio de D'Alembert e até, quem fez uma cadeira de mecânica razoável ouviu falar do princípio e até aprendeu a usar ele, mas em situações isso, dinâmicas, dinâmicas, porque ele é mais geral. O caso particular do princípio de D'Alembert é isso aqui. Inclusive, historicamente, se a gente for ver a história dessas ideias, a gente vai ver que esse princípio é muito antigo. E que depois o D'Alembert generaliza isso para uma situação dinâmica, envolvendo acelerações. Obrigada. Obrigada.